Música E na quarta-feira estava o Sabe Onde? Lá no Boteco do Ratinho, é, o bicho pegou lá E quando ele veio pra cá, o nosso cantor, o músico lá, 20 anos de estrada Foi visitar os parentes dele lá, Sabe Onde? Lá em Blumenau Depois foi pra Itajaí, já que tava em Itajaí, e já veio fazer aquele show gostoso Com a galera toda aqui no Fazenda, meu Vamos dar mais uma conferida aí, porque o bicho é danado esse garoto Música 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 Música